Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, vamos aprender a tampa do vaso do jogo de banheiro que estamos confeccionando aqui no canal. Ela ficou com a medida de 55 de comprimento por 50 de largura. Aqui dentro tem essa parte da redinha para prender no vaso e ela é bem simples de ser confeccionada. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos aos materiais utilizados. E para essa videoaula, vamos usar o barroco Multicolor Premium e o barroco Maxcolor. O número dessa cor é o 9881. Do barroco Multicolor Premium, vamos usar apenas um novelo. Do barroco Maxcolor, vamos usar dois novelos. Desse grande, de 452 metros. Dois desse e apenas um desse. O número dessa cor é o 7259. A agulha que eu vou utilizar é a agulha 3,5 milímetros. Mas, recomendo para quem tem o ponto muito apertadinho, usar a agulha número 4, ok? Então, esses serão os materiais para essa videoaula. Vamos iniciar. Então, vamos iniciar com o barroco Maxcolor. Com a ponta do fio na palma da mão, seguro, passo por trás, puxo uma vez, e mais uma vez, e o anel já está prontinho. Quem não gostar de trabalhar com o anel mágico, pode trabalhar quatro correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, mais uma vez, duas correntinhas de separação. Ficamos com cinco correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Então, aqui eu vou trabalhar oito pontos altos, ok? Quatro, E aqui, o oitavo ponto alto, as duas últimas correntinhas, e vamos fechar o anel. Dessa forma aqui. Agora, vamos fechar a carreira na terceira correntinha. E essa primeira carreira ficou dessa forma. Oito pontos altos, com duas correntinhas de separação. A próxima carreira, introduzo a agulha no intervalo de duas correntinhas, trabalho um ponto baixíssimo, subo uma, duas, três correntinhas, trabalho aqui mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo intervalo de duas correntinhas, mais três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos. Então, em todos os intervalinhos, vou trabalhar três pontos altos, separado por uma correntinha. Terminei essa carreira, ficou dessa forma. A próxima carreira, vamos caminhar com um, dois, três pontos baixíssimo, até o intervalo de uma correntinha. Três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Duas correntinhas, no mesmo espacinho, mais dois pontos altos. Então, aqui, trabalhamos um lequinho de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo intervalinho, da mesma forma. E agora, vamos trabalhar de forma diferente. Uma correntinha, nesse terceiro ponto alto do grupinho de três da carreira anterior, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, nesse primeiro ponto alto do grupinho de três, outro ponto alto. Uma correntinha, e começamos a trabalhar da mesma forma. O lequinho de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha de separação, e em todos esses outros intervalinhos de uma correntinha, vamos trabalhar o lequinho. Somente aqui, depois do segundo lequinho, trabalhamos dessa forma. Então, eu vou seguir, trabalhando todos os lequinhos, restante, e já volto com vocês. Chegando ao final da terceira carreira, trabalhei a última correntinha, depois do último leque. Vamos fechar aqui, nessas três correntinhas iniciais. Então, aqui, essa carreira ficou dessa forma. Iniciei trabalhando um leque, uma correntinha, um leque. Trabalhei aqui, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E depois, segui com o restante dos leques. Com um, dois, três, quatro, cinco leques. E fechei a carreira. Dessa forma aqui. A quarta carreira, vamos caminhar com dois pontos baixíssimo, até o intervalinho. Aqui dentro, eu vou trabalhar outro leque de dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Prendo aqui, nesse intervalo de uma correntinha. Uma, duas correntinhas. Outro leque. Dessa forma aqui. Agora, uma correntinha, estamos naqueles dois pontos altos que trabalhamos. Uma correntinha. No segundo ponto alto desse leque da carreira anterior, trabalho um ponto alto. Uma correntinha sobre o ponto alto que está sozinho, um ponto alto. Uma correntinha sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha sobre o primeiro ponto alto desse leque, um ponto alto. Uma correntinha. E seguimos trabalhando leque sobre leque por todo o restante da carreira. Com leque sobre leque. E entre os leque, duas correntinhas. Prendo com ponto baixo no intervalo de uma correntinha. Duas correntinhas. E inicio novamente os leques. Leque sobre leque, entre os leques, dessa forma. E aqui, onde tem os pontos altos, ficou dessa forma. Então, eu vou seguir com todos os leques restantes. E ao final da carreira, eu volto com vocês. Chegando ao final da carreira, vamos fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E essa carreira ficou dessa forma. Agora, vamos caminhar com ponto baixíssimo até o intervalinho de duas correntinhas. Aqui, vou trabalhar outro leque de dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Agora, eu vou trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas de separação. Sobre o próximo leque. Outro leque. Chegamos na parte dos pontos altos. Então, eu trabalho uma correntinha. Nesse segundo ponto alto do leque da carreira anterior, trabalho um ponto alto. Uma correntinha. E sobre cada ponto alto desses, trabalhamos um ponto alto com uma correntinha de separação. Uma correntinha. Nesse primeiro ponto alto desse leque, um ponto alto. Uma correntinha. Dessa forma aqui. E agora, leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Leque sobre leque. Agora, não vamos trabalhar mais cinco correntinhas. Em todos esses leques, entre um leque e o outro, vamos trabalhar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E repito o leque. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E o leque. Então, aqui, seis correntinhas. Leque, seis correntinhas. Somente aqui nessa parte, antes dessa parte dos pontos altos, ou seja, entre o primeiro e o segundo leque, trabalhei cinco correntinhas. Aqui, da mesma forma. Depois desse leque aqui, também cinco correntinhas, ok? E depois do segundo leque aqui, trabalho seis correntinhas. O leque, seis correntinhas, leque. Seis correntinhas, leque. Somente esse e esse foram com cinco correntinhas. Essas quatro argolinhas, com seis correntinhas. Então, eu vou seguir dessa forma e já volto com vocês. Terminei toda a carreira, fechei com ponto baixíssimo. Aqui, vamos revisar. Trabalhei um leque, cinco correntinhas. Um leque, os pontos altos separados por uma correntinha. Um leque, cinco correntinhas. E todas essas outras argolas, trabalhei com seis correntinhas. Aqui foram seis, seis, seis e seis. Somente essa... Essas aqui, foram com cinco, ok? Agora, aqui mesmo, onde fechamos a carreira, vamos subir três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Dentro do intervalinho do leque, vou trabalhar apenas dois pontos altos. Um e dois. Sobre os dois pontos altos do leque, ponto alto. Temos aqui cinco correntinhas. Sobre cada correntinha, trabalho um ponto alto. Então, aqui trabalhei cinco pontos altos, pois aqui temos cinco correntinhas. E nesse primeiro ponto aqui, trabalho um ponto alto, ok? No primeiro ponto alto apenas, desse leque aqui, que antecede os pontos altos. Agora, sem nenhuma correntinha de separação, pulando esse pontinho aqui... ...trabalho o leque. Uma correntinha, estamos na parte dos pontos altos, sempre no segundo ponto alto do leque. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, e uma correntinha. Chegamos no leque. Então, no primeiro ponto alto aqui, um ponto alto, uma correntinha, e o leque. Então, aqui está ficando dessa forma. Nessa parte aqui, onde tem os pontos altos, é sempre dessa forma, ok? Agora, vamos iniciar aqui, onde tem as argolinhas. Aqui nesse ponto alto, vamos trabalhar um ponto alto. Pois aqui, nesse primeiro, também trabalhamos um ponto alto. Olha aqui. Trabalhei cinco pontos altos, e no primeiro ponto do leque, um ponto alto. Então, aqui também, vamos trabalhar da mesma forma. Sem correntinha de separação, pulo o primeiro ponto aqui do leque, mas no segundo... ...inicio os pontos altos. Sobre as cinco correntinhas, vamos seguir em pontos altos. Estamos sobre o leque, sobre cada ponto do leque, um ponto alto. Dentro do intervalinho, vou trabalhar dois pontos altos apenas. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui, onde temos as seis correntinhas das argolinhas, que agora inicia, as argolinhas de seis correntinhas. Vamos trabalhar seis pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, dentro do intervalinho, dois pontos altos. Então, aqui, vamos seguir dessa forma por toda a carreira. Chegando ao final da carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui, essa carreira ficou dessa forma. Trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E aqui, ficamos com uma quantidade de 66 pontos altos. Pulando esse leque aqui, a partir desse primeiro ponto alto, daqui. Não contando esse leque aqui. A partir daqui... Até que antes, até esse ponto alto, antes desse leque, temos 66 pontos altos, ok? Tem que ter 66 pontos altos. Lembrando que aqui, temos as correntinhas de cinco, e aqui são seis correntinhas. Aqui também é cinco. Dessa forma, ok? Essa próxima carreira, vamos subir três correntinhas. E vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto, e chegamos aqui no lequinho. Nesse primeiro ponto alto do lequinho, trabalho um ponto alto. Então, aqui, trabalhei um ponto alto no primeiro ponto alto do lequinho. Dentro do leque, repito o leque. Uma correntinha de separação, nessa parte aqui, sempre da mesma forma. No primeiro ponto do leque, da carreira anterior, um ponto alto. Sigo com ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de separação. Aqui, nesse primeiro ponto alto, também temos um ponto alto, uma correntinha. Trabalho o leque. Aqui, nesse primeiro ponto alto, ou melhor, no segundo ponto alto do leque, antes dos pontos altos, inicio com um ponto alto. E vou seguir com pontos altos por toda a carreira, ok? E vamos ficar com um total de 68 pontos altos. Já que estamos trabalhando um ponto alto a mais aqui, antes do leque. E aqui, antes de iniciar nesse ponto alto aqui, outro ponto alto. Então, estamos acrescentando um ponto alto aqui, e outro aqui. Então, a parte dos pontos altos, temos que ter 68 pontos altos. Então, eu vou seguir dessa forma, e já volto com vocês. Terminei toda essa carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo. Lembrando que nessa parte dos pontos altos aqui, ficamos com 68 pontos altos. Aqui, até aqui, nesse ponto alto aqui, até aqui, 68 pontos altos. Essa próxima carreira, eu vou subir três correntinhas e trabalhar no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com dois pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, três pontos altos seguidos. Aqui no início, eu trabalhei apenas dois. Apenas dois, mas quando chegar no final, vamos completar três pontos altos também, ok? Mas, pra dar certo até aqui, temos que trabalhar dessa forma. Dois, uma correntinha, pulo um ponto de base. E três, uma correntinha, pulo um ponto de base. Três pontos altos seguidos. Uma correntinha, pulo um ponto de base. Um, dois. E aqui no primeiro ponto alto do leque, o terceiro ponto. Uma correntinha. E o leque do canto. Depois do leque, uma correntinha. Estamos nessa parte dos pontos altos, sempre no segundo ponto do leque. Inicio com um ponto alto. E aqui, vamos trabalhar um ponto alto, uma correntinha. Chegando aqui, trabalho o leque. E quando terminar o leque, eu volto com vocês. Terminei essa parte. E agora, depois de trabalhar o leque, vou trabalhar uma correntinha. Pular esse primeiro ponto. E aqui no segundo ponto do leque da carreira anterior, inicio com um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo, um. Trabalhei um grupinho de três. Uma correntinha, pulo um ponto de base. E um grupinho de três. Vou trabalhar por cinco vezes o grupinho de três, pulando um ponto de base. Então, aqui estou iniciando o terceiro. Vamos até o quinto grupinho. Trabalhei aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Pulo novamente. Um ponto alto de base. E trabalho... Mais um grupinho. Então, aqui eu fiquei, na verdade, com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis grupinhos. E fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis intervalinhos também. De uma correntinha, pulando um ponto de base. E seis grupinhos de três, ok? Foram seis grupinhos e seis intervalinhos pulando um ponto de base. Então, a partir agora do sétimo grupinho, depois do sexto grupinho, então, depois do sexto grupo, não vou pular ponto de base. Apenas trabalho a correntinha. E no ponto seguinte, sem pular o ponto de base, trabalho o grupinho. Uma correntinha, não pulo o ponto de base, e trabalho o grupinho de três. Então, aqui eu estou no terceiro grupinho, sem pular ponto de base. Vamos trabalhar um total de dez grupinhos, sem pular ponto de base. Apenas a correntinha, e no ponto alto seguinte, inicio o grupinho de três. Então, eu vou seguir trabalhando dez grupinhos. Aqui eu já estou no quarto. Trabalhei aqui o grupinho de número dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Até aqui, foram dez. Sem pular ponto de base. Daqui pra trás, pulamos pontos de base. Ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, espacinho, pulando pontos de base. E aqui, dez grupinhos sem pular ponto de base. Então, aqui o décimo grupinho. Depois do décimo, volto a pular um ponto de base. Trabalho o grupinho. Três pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto de base. E aqui no início, tínhamos só dois pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar o terceiro ponto alto do primeiro grupinho. E fecho a carreira onde iniciamos. Então, aqui formando o grupinho de três. E aqui ficamos também com um, dois, três, quatro, cinco, cinco e seis intervalinhos. Pulando um ponto de base. Olha aqui. Até aqui não pulei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis intervalinhos. Da mesma forma que aqui também teve por seis vezes. Seis intervalinhos pulando um ponto de base. E no total, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte grupinhos, ok? Dessa forma. Agora, dando início à próxima carreira. Vamos iniciar aqui trabalhando outro ponto baixíssimo até chegar o intervalinho. Subo três correntinhas, no mesmo lugar, um ponto alto. Aqui, vamos trabalhar novamente lequinhos. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui, eu vou trabalhar duas correntinhas. Prendo com ponto baixo. Duas correntinhas. No próximo intervalinho, o lequinho. Duas correntinhas. Prendo com ponto baixo, duas correntinhas. Aqui, o lequinho. Esse aqui é o lequinho do canto. Depois, o lequinho do canto, iniciamos aqui os pontos baixos com uma correntinha de separação. Dessa forma, vamos trabalhar até esse próximo canto. E depois de trabalhar todos os pontos altos até aqui esse primeiro ponto, um ponto alto, uma correntinha, trabalho o leque. Inicia aqui com duas correntinhas, prendo com ponto baixo, duas correntinhas, o leque. Então, será um leque, duas correntinhas, ponto baixo. Um leque, duas correntinhas, prende com ponto baixo. Nessa parte aqui, será dessa forma. Então, eu vou seguir essa carreira dessa forma e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei o último leque, duas correntinhas, prendi com ponto baixo, duas correntinhas e prendo aqui nesse primeiro leque. Então, essa carreira ficou dessa forma. Aqui, uma diquinha pra quem tem um ponto muito apertadinho, onde trabalhei duas correntinhas, prendi com ponto baixo. Pode sempre trabalhar três correntinhas. Três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas. Por toda a volta, pode trabalhar três correntinhas aqui entre o ponto baixo, ok? Pra quem achar que duas correntinhas foi pouco. E essa carreira ficou toda dessa forma. Vamos iniciar trabalhando ponto baixíssimo. Novamente, trabalhamos um lequinho sobre esse leque. Aqui, eu vou trabalhar seis correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No próximo leque, trabalho um leque. Agora, esse grupinho de correntinhas antes do leque do canto, será de cinco correntinhas. Da mesma forma que aqui. Aqui e aqui, foram cinco correntinhas e o restante seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, já estou no leque do canto. Uma correntinha. Nessa parte aqui, temos os pontos altos. Nesse primeiro ponto aqui, um ponto alto, uma correntinha. Então, vamos seguir dessa forma, até chegar aqui. Trabalho o leque do canto e essas primeiras correntinhas, depois do leque do canto, são de cinco correntinhas. Agora, todas essas outras serão de seis correntinhas, ok? A partir desse segundo leque aqui, depois do leque do canto, todas as argolinhas de seis correntinhas. Leque, seis correntinhas. Somente aqui, depois. E esse aqui, antes, foram de cinco correntinhas. Então, eu vou seguir essa carreira dessa forma. Terminei de trabalhar toda essa carreira. Sempre trabalhando as argolinhas de seis correntinhas. Somente essa foi cinco. E essa aqui, cinco. O restante, sempre o lequinho e seis correntinhas. E essa próxima carreira... Vamos subir aqui mesmo, três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do intervalinho, apenas dois pontos altos. Então, essa carreira, vamos seguir ponto alto sobre ponto alto. Dentro do intervalinho, dois pontos altos. Apenas dois. Sobre esses dois pontos altos, também dois pontos altos seguidos. Aqui, temos seis correntinhas. Vamos seguir trabalhando um ponto alto sobre cada uma dessas correntinhas. E aqui, na sexta correntinha, o último ponto alto. Estamos nesse próximo leque, sobre o primeiro ponto alto do leque, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dentro do intervalinho, dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Aqui, temos cinco correntinhas, que foi aquelas argolinhas que antecedem o leque do canto. Então, sobre cada uma das cinco correntinhas, um ponto alto. Na quinta correntinha, o quinto ponto alto. E aqui, temos o leque do canto. Nesse primeiro ponto alto do leque do canto, também trabalho um ponto alto. Agora, sem correntinha de separação, já trabalho o leque do canto. Depois do leque, uma correntinha, no segundo ponto alto do leque, um ponto alto. Uma correntinha, sobre o ponto alto, um ponto alto. Dessa forma, até aqui, no próximo leque do canto. Trabalhei aqui, o leque do canto. Depois de trabalhar esse leque, no segundo ponto alto aqui, já inicio em pontos altos. Sem correntinha de separação. Aqui nas cinco correntinhas, vamos trabalhar ponto alto sobre cada correntinha. E sobre o leque, da mesma forma. Então, aqui dentro do leque, sempre será apenas dois pontos altos. Sobre os pontos altos, ponto alto. Aqui, inicia as argolinhas de seis correntinhas. Trabalho um ponto alto sobre cada correntinha. E vamos seguir dessa forma, trabalhando em pontos altos, até chegar ao final da carreira. Chegando ao final da carreira... Fecho com ponto baixo. E nessa carreira, trabalhamos pontos altos. Então, essa foi a carreira de número 11. E até a carreira de número 11, todas as carreiras foram iguais ao tapete da pia. A partir daqui, que é a carreira de número 12, vamos começar a trabalhar diferente. Subo três correntinhas. E começo a trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar ao primeiro canto, ok? Então, vou seguir até aqui, em pontos altos, e já volto com vocês. E chegando aqui, no leque do canto, nesse primeiro ponto alto do leque, eu trabalho um ponto alto. Dentro do leque, trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas. E também, dois pontos altos. No tapete da pia, aqui nessa parte, eu trabalhava três pontos altos desse lado. Aqui, vamos trabalhar normalmente o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Trabalho uma correntinha, um ponto alto, sobre o leque da carreira anterior. E aqui, da mesma forma. Ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha. Vamos seguir até o próximo leque, onde vamos trabalhar o leque dessa forma. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Nesse primeiro ponto alto, inicio o ponto alto. E vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto por toda a carreira, ok? Apenas ponto alto nessa parte aqui, oval. Então, eu vou seguir dessa forma, e já volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, já fechei com ponto baixíssimo. Essa carreira ficou dessa forma. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Aqui no canto, trabalhei o leque. Com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E nessa parte dos pontos altos, da mesma forma. Essa próxima carreira, que será a carreira de número 13. Vamos subir aqui, com três correntinhas. E seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Até chegar ao canto. Então, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui. E já volto com vocês. Trabalhei em pontos altos, e cheguei aqui no canto. Chegando no canto, eu vou continuar trabalhando sobre esses dois pontos altos do leque da carreira anterior. Sigo trabalhando ponto alto. Dentro do leque, trabalho... Dois pontos altos. Duas correntinhas. Agora, estamos nessa parte reta aqui. Aqui dentro do leque... Vou trabalhar três pontos altos. Normalmente, todos os leques, trabalhamos dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Esse leque da carreira número 13... Aqui, seguimos ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. E essa parte do leque, três pontos altos. E aqui, não vamos mais trabalhar dessa forma. Vamos seguir com ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre cada correntinha. Iniciando aqui no primeiro ponto, depois dos três pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Na correntinha, trabalho um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. E sobre cada correntinha, ponto alto. Dessa forma, vou seguir até esse próximo canto e já volto com vocês. Chegando até o canto, depois de trabalhar ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre cada correntinha. Dentro do intervalo de duas correntinhas, trabalho... Três pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Então, aqui, trabalhei da mesma forma que trabalhamos aqui. Nessa parte do canto, três pontos altos. Nessa que desce, dois pontos altos. Dessa forma. Agora, vamos seguir com ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar na parte oval... Quando chegar aqui na parte oval... Eu volto com vocês, pois vamos trabalhar aumentos. Então, aqui, eu cheguei na direção do quarto leque. Um, dois, três, quarto. Um, dois, três, quatro. Cheguei na direção do quarto leque. E aqui, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Teremos um total de três aumentos, ok? Então, aqui, eu trabalhei um na direção do quarto leque. Sigo. Quando chegar na parte do meio... Bem aqui na parte do meio. Olha aqui, trabalhei um, dois, três. Na direção do quarto leque. Segui em pontos altos até aqui. E trabalhei um aumento. Pulo esse próximo leque. Pulo esse próximo leque. E aqui, bem no meio, bem no meio... Eu trabalho outro aumento. Depois do quinto leque, eu trabalho um aumento. Passo esse leque, e bem nessa direção, um aumento. Passo esse leque. E aqui, na direção desse próximo leque, que é o leque de número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Eu trabalho outro aumento. Então, na direção do quarto, eu trabalho um. Entre o quinto e o sexto no meio, eu trabalho outro. E na direção do sétimo, eu trabalho outro. Então, aqui teremos três pontos de aumento, ok? Eu estou distribuindo dessa forma, mas vocês podem colocar aqui os três pontos altos, onde vocês acharem melhor. Na parte oval, ok? Então, eu vou trabalhar esse aumento, passo esse leque, aqui no meio eu trabalho mais um, passo esse leque, e aqui na direção do sétimo, mais um. E depois, sigo em pontos altos, ficando com um total de três aumentos. Então, eu vou seguir dessa forma... Até o final da carreira, e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu já posso cortar ele e arrematar. Depois da próxima carreira, vamos trabalhar com o barroco multicolor premium. Então, aqui, revisando, que trabalhei um total de três aumentos na parte oval. Na direção do quarto leque, esse leque aqui de baixo, na direção dele, trabalhei um aumento no quarto. Pulei o quinto, entre o quinto e o sexto, trabalhei outro aumento. Pulei o sexto, e na direção do sétimo, outro aumento. E aqui, nessa parte... Lembrando que aqui, eu trabalhei três pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, e nesse outro canto, da mesma forma. Três pontos altos desse lado. Apenas desse lado. Aqui, continuo o lequinho com dois. Ok? Então, eu vou arrematar esse fio, já volto com vocês na próxima videoaula. E aí Legenda Adriana Zanotto